A psicologia já estuda as fases de transição na vida de toda mulher. Como as pérolas são forjadas nas dores e aflições de uma ostra, estamos chamando cada mulher de uma mulher ostra e de cada processo de aflição e transição para uma nova realidade de pérolas que formamos ao longo da vida. Temos como um colar de pérolas e o nosso amado Encantares diz que o atraímos como uma só pérola do nosso colar. Vamos analisar as nove pérolas, pelo menos nove testemunhos de superação nas mudanças que temos ao longo da vida como mulheres que desejam fazer de nossas dores um testemunho para a glória do Senhor. A pérola 1 são as mudanças planejadas. A pérola 2, traumas inesperados. A pérola 3, a vida adulta como mulher solteira. Pérola 4, o início do casamento. Pérola 5, a chegada do primeiro filho. Pérola 6, a entrada dos filhos na adolescência. Pérola 7, a saída dos filhos de casa e a meia-idade. A pérola 8, a morte dos pais. A pérola 9, a aceitação da própria velhice. Venha comigo no nosso Devocional. A pérola 9, a vida dos filhos que desejam fazer de divir. A pérola 9, a morte dos filhos. A pérola 9, a morte dos filhos que desejam fazer de divir.